A polícia acabou de passar aqui, falei, mano, imagina eles verem que eu tô dando arma pros moleque. Não, é só que não usamos caminhonete, né? Não, já ia levar. Vai dar merda, mano. Querendo ou não, é um brinquedo, mas é uma arma, né? Tá no doido. É uma arma réptica de arma. Mas também não machuca, né, velho? Só que, pelo amor de Deus, né, agora os caras vêm querendo me prender por causa de uma arminha em gel, daí tem que dar na cara, né? Daí esqueça tudo. Vamos dar uma volta aí, cuidado, eu tô dando dó da boca do bloco de traíra, foi melhor lá. Só que eu vou comprar uma arminha pra ele, ó. Tá vendo ali, ó? Ficou sentadinho ali, ó. Cara, que dó, cortou meu coração, mano. Mas também chora que é uma criança mesmo. Ah, mas é que deu uma criança, né, mano? Chora que é um... Não tem como comparar ele com um adulto, né, cara? Chama ele ali. Quer falar com ele? Chama ele ali. Ô, Boca, vem aí. Tadinho, né, mano? Chanta, quer falar contigo. Que dó dele. Ô, Boca, não fica assim, mano, triste. Uma hora vai chegar tua hora, mano. Entendeu? Não chore, viado. Beleza. Amigo de verdade, você vai saber. Depois ele te empresta, viado. Se ele te emprestar, você vai ver que ele é um amigo de verdade. Aham, fechou. Vai ficar aí agora? Fica aqui. Tá, fechou. Vamos dar uma volta na quadra aqui, ver se achamos ele. Ele pegou aquela arminha e saiu vazada, mano. Saiu doido, né? Acho que eu vou voltar pra baixo, né, mano? Segura aí, Hitor. Deixa eu deixar aqui, né? A arma pro moleque é pra fuder mesmo, né, cara? Ah, mas tu tinha prometido, tu deu essa aí, tirou. Agora nada mais justo, né, Jota? Fechou o suporte pra essa câmera. Eita. Vamos dar uma volta aqui na quadra, família? Que daí o seu trombão... Ah, tchau. Uma câmera que não para. Desgraça, é que eu sou. Não, não, você não sabe aí, filma. Você é muito ruim de caminhonela. Mas agora, fazer o que? Hoje é o meu último dia aqui, né, cara? Com os moleque, né? Depois, só depois de 10 dias, né, cara? É, vamos viajar, né? Então eu não quero deixar eles assim brigados, né? A gente tem que deixar eles unidos, né, cara? Bota o cinto pra mim aqui, Tartu. Minha coisa tira, mano. Não, tirar eu não vou tirar, né, mano? Comprei a arma pra piar, né? Agora eu não vou tirar, né? E aí, um chorando e o outro feliz. Que que adianta? Bota, mano. Ó, quem tá ali? É o Boca? Como é que ele tá fazendo ali? É o Boca distrair. Fazer macumba, será? Meu Deus, João. Olha o tamanho dessa macumba, viado. Na porra, viado. Ô, jabó. Ó, é ele, mano. Deixa eu parar aqui e conversar com ele. Será que ele estrago a arma já? Não sei, mano. Ô, deixa eu conversar com você. Vem aqui. Estragar a arma, mano. Que que tá acontecendo? E aí, Boca? Cheguei? O que que tá acontecendo? Boquinha ficou com inveja, né? Não, mano. Não ficou com inveja. Deixa eu falar um negócio. Eu tô indo viajar hoje. E eu só não quero deixar vocês aí brigando, mano. Hã? O que que deu? Você atirou? Ih, ó. Já tirou no saco. Você atirou? Tá porra, ô. Seu animalzinho. Mascou? Eu piado, mano. Como é que você foi se atirar, homem? Levanta aí, ô, pô. Meu Deus do céu. Levanta. Conseguiu se atirar, né? Que droga, velho. Ô, o que que é aquilo ali, mano? Uma macumba? Nossa, mano. Aí, Tortô. Meu, olha o tamanho da macumba. Tem até charuto. Tá porra, viado. E essa aqui é uma chave? É uma chave isso aqui, ó. Isso aí é um bolo. Ei, mas esses macumbeiros são uns carnicentos, né, cara? Nossa senhora, essa aí. Traz lixo aí, foda-se, né? Nossa, já ajeitou. Não, querendo ou não, aqui é bairro, né, mano? Passa um monte de gente aí, né, cara? Olha os caras deixam os lixos aí, né, cara? Dá vontade de... Olha o que que ele está fazendo aí nessa esquina aí. Travou a arma, pô, cara? Para, para, para. Travou a arma? Olha lá o cara no grau. Chama, 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 chama. Ah, pô. Vai-se embora. Desgraçado. Ô, baixa. Olha lá, pô. Ah, seu pôrra. Ah, seu pôrra. Não, não, atira. Ô, caralho. Para, não, atira mais de mim, ô, criadinho. Para com isso. Para, 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 para. Para, mano. Estou tirando os outros aí, cara. Para, 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 senão eu vou tirar munição. Ô, tu, escuta. Para, viado. Cheguei, cheguei. Vamos trocar ideia. Ô, doutor, o que será que é esse trem aí? Oi? O que será que é esse trem aí? Uma cumba. Uma cumba? Mas deixa um lixaiada ali, né, cara? Mas é... É duas vizinhas minhas daquela rua. Ah, é? Fica uma lixaiada nojeira aí, né, cara? Aham. Será que pra que é isso aí? Que vergonha isso aí, né? Isso aí é pra fazer mal. Fazer mal ainda? Ui, credo. Esse sistema tinha... Estou pensando em limpar aquilo ali, jogar no lixo. Mas tem de limpar. Mas eu tenho medo de pegar esse trem em mim e eu tô fodido. Tinha uma foto de um casal, de um vestido de noivo, cara. Puta merda. Ô, mas direto, né, doutor? De agulha assim nas fotos. Direto, né? Tem isso aí, né? Ele deixa uma moeda, deixa um relógio. Uma vez eu peguei dois relógios de mulher. Acho que não pega, né, doutor? Não, eu tomei, eu já tomei o uísque que tava fechado aí, eu já levei pra casa. É, mas também come umas frutas dessa ali ali. E não pegou, né? Não, a bebida, se tiver aberta, diz que não é bom pegar. Ah, fechadinha vai embora. Mas eu acho que assim, muita lixaiada que deixa aí, né? Será que eles vêm limpar depois? Não vem nada. Eu vi o tanto de lixo ali que deixaram, cara. Coisa mais feia. Não, e vira uma nojeira, porque o bairro é bem cuidado, né, cara? Bem cuidado. Daí vem esses macumbeiros aí. Não, eu era aí brincado. Fizeram um... Sabe eu que acho que é isso aqui, as formigas tão se alimentando. É um bom, é um bom nem feitado. Fala direto, né, cara? É um bom gigante, ó. Pimenta, maçã, fome. É, aquele charutão também, aquele charuto lá. É, charuto, ó. As formigas fazem a festa. E bem feitinho, né, cara? Bem feitinho. Cebolinha. É que sempre fala, né, que pega, né, se mexer. Não pega, diz que pega se for fraco, né? Ah, então. É que fizeram uma vez pra mim e pegou na minha irmã. Ui, cara. Não sei o que que dá. Deus é mais. Eles fizeram num bolo. Sai azar. Lá no Paraná. Eles fizeram um bolo e eu e o meu cunhado, tem que cuidar que agora eles veram esse vídeo e vão fazer pra nós, né? Não, e daí a... Daí a... Era a Tade Maria, era colega da minha irmã. Daí minha irmã não gosta de coisa doce e agora é morta, coitado. Vamos meter, Marcos. Ô, Pocasombra, seguinte, sai de perto desse negócio aí. O tiozinho falou que é do mal ali, não dá pra ficar perto. Aí vai trazer coisa ruim. Por que tu tá aqui na entrada do bairro, mano? Tu tá fazendo o bem da entrada do bairro. Ó, seguinte, Pocas, não quero sexar a arma pra lá me mostrando pros outros aí, cara. Tá bom? É, porque tá com inveja ainda. Eu não tô com inveja. Ah, tá bom. Segura aqui, torto. Ih, ele quer demolir todo mundo daqui, João. Não, olha. Vai dar um tiro no tiozinho. João, para, vai pegar no tiozinho, mano. Não pega mais lá. Que desgraça, quase, velho. Vamos lá dar uma arma pro Boca Estreira? Vamos. Família, seguinte. Se você quiser comprar uma arma dessa aqui, ó. Eu vou deixar no primeiro link da descrição aí. E tá no vídeo aí. Eu vou dar uma arma pra aquele porra lá. Mas errou, sabe que se me roubaram já? Será? Sabia que ele entrou no carro aí pra ele pegar e do estoque, né? Mano, eu comprei mais uma arma. Porque eu sabia que ia dar briga, né, mano? Não, em mim não, João. Ah, não pegou em mim essa aí. Sai fora. Sai fora. Seu porra, chega perto de mim e você vem. Você vem aqui. Vamos passar, vamos passar. Lá é ele. Sai fora, ô, seu porra. Sai fora. Não, mano. Ai, 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 ô, seu desgraçado. Aí, Piezão. O que que você tá se crescendo pra cima de mim? O que você tá se crescendo pra cima de mim? É, correu, é? Ih, a polícia. Ih, não, né? Pô, o tio amigo que ele tava gravando com armas réplicas. Nossa, na beira da estrada, né? Fui preso e tudo. Vem aqui. Não, balzão. Mano, não vou ficar no meio do tiroteio. Ai, ai, ai. Para, para. Ai. Ah, já fica veigão, Pia. Vem, eu vou te dar munição. Vamos lá dar arma. Boca! Vem aqui. Ih, tá chorando lá, velho. Ô, o problema é que, cara, vocês vão se matar com essas arminhas. Vão. Eu comprei uma pra você também. É, é. Falei que tava trolando ele. Mas tu ia dar pra ele mesmo, Jonta. Olha, dá um zuleiro. Pegou no carro. Aqui, ó. Comprei uma Glock pra você. Vem, corre, mano. Sério mesmo. Aquela é verde. Bonita, né? Essa aí é mais top, eu acho. Camuflada, né? É a mesma coisa, família. Ela tem um carregador, ó. Nossa, a gente tá carregada, Jonta. Sai fora. Vai que... Ah! Filho da... Ah! Nossa. Nossa, que dor, velho. Para, para. Ih, não atira. Atira, gente. Parou, parou, parou. Parou. Calma, velho, Pia. Ai! Ai! Não, 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 não. Não chora, não chora. Levanta, levanta. Não faz pressurinha. Vamos sair daqui, senão os caras vão chamar a polícia pra nós. É. Entra no carro, hein? Vamos lá no lugar... Vamos mais ali, ó. Vamos mais ali. Eu acho que eu vou chamar a polícia. Vamos lá. O que vai, então? Vamos todo mundo, vamos todo mundo. Bora lá na casinha lá. Bora na casinha, bora na casinha. Bora. Casinha. Bora na casinha, Norma. É bom. Seu animal. Eu acho que às vezes a gente se precipita. Eu mesmo sou um desses, cara. Que às vezes eu falo sem saber. Ó, dá pra parar um pouco aí, cara? Que nós estamos tentando gravar aqui. Ó, eu falei que o bagulho é do mal. Mas eu não tenho conhecimento. Tá boa, mano. Ai, deu. Essa aí eu vi. Cara, deixa eu... Para, para, para. Para, para, poca sombra. Para que dói, viado. Para, ô, para, poca sombra. Para, para. Nossa senhora. Para quieto, senhor. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tirou na pescoça. Vem, vem, vem. Ô, poca sombra. Sério. Vou te tirar essa arma. Olha lá, olha lá. O carro vermelho parou lá. Parou na macumba, gente. Vamos pegar alguma coisa, eu acho. Para, poca. Coisa séria. Vem vocês vão pegar a macumba lá. Porque eu falo assim, galera, que eu não conheço, não tenho conhecimento. Eu não sei se é para o bem, se é para o mal. Muitos falam que é para o mal. Ô, poca sombra. Ô, agora é papo reto. Olha aqui. Nossa, que piada de muito, velho. Fechou? Eu vou te tomar arma. Para, poca. Para, rapaz. Cara chato. Eu não consigo nem pensar o que eu vou falar aqui agora. Eu peço desculpa aí aos macumbeiros, porque eu falei sem saber, né, mano? Então, não... Só de que não pegou. Acho que não saiu a bolinha. Eu vou te dar a arma, mas eu não quero que você faça igual o que ele está fazendo. Tá bom? Eu quero que você... Ai! Ah, mano, não vai dar de ficar aqui, João. Não vai dar. Vamos meter mais. Não, não, não. Já ganhou a arma hoje. Já dá a arma para ele molentar o cara, velho. Você quer voltar para o canal? Você vai ter que devolver a arma. Ih, já. Quer voltar para o canal? Quero. Devolver a arma. Não, pra que não deixe lá gravar, a gente está dentro do carro. Vai onde? Não, 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 não. Sai fora. Vai onde? Não te interessa, palhaça. Vai onde, rapaz? Não, 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 não. Não mira para mim essa porra aí. Vai, vai para a sombra. Oh, fica de boa, mano. Vai para onde? Fica de boa. Ele está bem louco, mano. Ganhou o presente, está bem louco. Ai, diachinho do cara. Piada do diacho, cara. Pegou bem na costela. Para, vai quebrar a porta. Isso, quebra o vidro. É o satanazinho de rabo, né? Não, para, velho. Não, chora, não, chora. Fica de boa. Não, chora. Pegou onde? Pegou no braço? Não, pegou bem. Traguinha. Vamos meter mais, vamos vazar aqui. Nossa. Traguinha aí, né, cara? Não tem limite. Sai, solta do carro. Para, viado. Solta. 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 Sátia. Ele vai atirar. Sai, ô, diachinho. Ih, velho. Nossa senhora. Foi, foi. Vamos vazar. Se não, não dá. Fecha as portas do carro. Está aberto isso aqui. Fecha a porta. Já deu, já está fechado. Abre e fecha. Fecha que não dá, veja. Se está fechado, é só porra. Abre. Pule, animal. Olha, vai quebrar ali. Deixa assim mesmo, deixa assim mesmo. Quase uma puxou. Deixa assim mesmo. Vamos vazar daqui, família, que se não vai dar merda e... Vamos pegar a combinha? Bora. Eu comprei então essa arma aqui, só que assim, ó. Eu quero conversar com vocês assim, mano. E eu não quero treta, mano. Você viu ali que já vira uma briga lança, né? O cara dá um presentinho. Não era para ter dado, eu acho. Não era, né, cara? Mas assim, ó. Já, galera. Voltando ao assunto passado aí. Segura essa arma aqui, Toto. Eu peço desculpa aí, né, mano? Porque às vezes eu falo sem saber e eu entro nos assuntos que não precisa entrar. Então eu sou meio que fora da casinha também, né, cara? Desculpa mesmo, de coração aí. Mas uma coisa eu digo, né, mano? O cara que tem fé em Deus aí, né? Nada pega, né? Nada pega, eu acho. O Sosinho falou que pegou só em outras pessoas. Só na gente fraca. Mas o cara tem que ser blindado, né, mano? Blindado eu digo como? Na fé no pai, né, cara? Que vai dar tudo certo. Vou dar esse presente pra você. Só que, mano, não faz nada de errado, tá bom, mano? Pega a arma aí. Não faz nada de errado, né? Pelo amor de Deus, mano. Não quero briga. Se eu souber qualquer coisinha, mano, tchau pra vocês. Quero ajudar vocês, mas eu quero também que vocês me ajudem, né, mano? Me ajudar eu digo a forma de não ficar brigando, né, cara? Porque daí isso traz um mau exemplo pra nós aqui. A gente tem que dar um exemplo bom, né, cara? Vamos ver se não tá voltando eu. Vou pegar a combinha ali, vou meter marcha, deixar o carrinho da Jana ali. Deixa ela se despedir, já que ela quer vender, né, o carro. Mas eu acho que ela, se vender, vai fazer merda. Deixa o meu família, deixa o like, se inscreve no canal aí. Acompanha até o próximo vídeo aí. Valeu, fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho